O que tá na louca, o que trocou, o que é raiz, sei lá, o que o mundo é que falou É, brincha, tem a porta da partida perfeita, tem que ler tudo não tá certo, mas o cara se ajeita Por um lugar lá, eu mantenho minha fé, eu não desigualdade, eu não tiro no pé Eu tô dizendo que o pé venceu lá, por aqui eu tô torcendo pra chegar no final É, quanto mais fé, mais religião, ó o que mata, já começa o maior de volta É, e faltou coisas pra você, você pode, ou eu, esse seu corpo, pra não chegar nos foros, é Deixa eu falar, eu não vou tá me enxando, que o nome eu falo é estrela, eu não vai se laçando, viu? Deixa, 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 eu digo o que Deus souber, sua menina, eu preciso de mais de nada Canta, canta minha gente, canta Deixa, 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 eu digo o que Deus souber, sua menina, eu preciso de mais de nada toque!! Que cuk , pouquinho comara! Tothado não tem direito de matar ninguém de ele não tem Pena de morte, mas tem que eu pensar O desejo de matar de um capitão ascibeira Que entenderam-totho que... Cê crema que se vaza em competentes Então, por outro lado, se diz quão dente mas... Alibanga Cê cjuradas... Eu não posso nem a própria responsável do lado CPF, CNP é o que mesmo Na bola pra catarro e pocheteando a gente Grandes flores, tá parado demais O que para o que você tem e não o que você tá terminado É a vista, a vista que não passar Ava com o louco e marcha, eu juro que já vai se afastar Deixa calar, eu continuo viajando E quando eu falo, falo, pirata puta, faz a vida Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa O que eu sou, quem 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 eu sou, El-elio, brigam-se Kiss, p skateboard Deixa, deixa, deixa Então eu falo, pillam-se A CIDADE NO BRASIL